Música Reparando bem, o projeto reúne mesmo meninos bons de bola. É só dar uma olhada nas jogadas, nos passes e nos gols marcados por eles. Não é à toa que o projeto Hulk está revelando aqui verdadeiros craques da bola. Aqui no projeto a bola é mesmo um instrumento de conquista. Um exemplo está no jovem Filipe, que joga na posição de lateral direito no sub-19 pelo Botafogo da Paraíba e aí já é campeão. Filipe, a sua ideia é seguir carreira como atleta? Sim, sim. Se Deus quiser, continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando para, se Deus quiser, ser um jogador profissional futuramente e estar aqui também ajudando o nosso projeto. Você é fruto desse projeto. Fala aqui como é que você chegou aqui. Sim, não tem muito o que falar como eu cheguei aqui, porque ele, o Mácio, o professor que implantou, além do professor, é meu pai. Então, quando ele implantou, ele me perguntou qual a possibilidade de dar certo. Falei, a gente trabalha, vamos trabalhando. O campo era aberto, conseguimos juntar os jovens que estavam nas ruas, nas ruas. Juntamos, fizemos o nosso time, começamos a treinar. Aos poucos, o pessoal foi vendo o nosso treinamento, foi chegando mais e mais. Aí chegou a doutora aí e conseguiu essa ajuda maravilhosa para a gente aí. No campo, você é um sujeito criativo, é um sujeito marcador? Como é o seu estilo dentro de campo? Assim, depende muito da circunstância do jogo, né? Tem a parte do jogo que você tem que ser mais criativo e a parte do jogo também que você tem que ser mais defensor. Muito bem. Mostra um pouco aí da sua habilidade com a bola. A escola leva o nome de Hulk, jogador paraibana, seleção brasileira, atuação internacional. Hulk lhe inspira como? Inspira muito pela pessoa que ele é, uma pessoa, um bom jogador, todo mundo sabe, nível de seleção brasileira, joga na Europa. Principalmente pela humildade dele, quando chegou aqui, bateu bola com a gente, brincou, se divertiu, fez festa para toda a comunidade. Isso que eu vi nele, que realmente me inspirou muito, a humildade dele. O que é que você tem de Hulk quando você entra no campo? Que tipo de habilidade, o que você diria? Rapaz, assim, eu tenho para mim que eu, do jeito que ele pega bem na bola, eu pego, né? Só não tem a mesma força que ele tem. A bola também tem transformado a vida desses adolescentes. Aqui o Alexandre já joga no futebol de base do Botafogo da Paraíba e tem visto na bola uma saída e uma visão de vida, não é isso, Alexandre? É verdade. A gente tem uma saída do mundo errado, né? Que o mundo nos apresenta muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Aí depende da gente escolher qual delas é bom para a gente. Eu escolhi o futebol, que ajuda a nossa família e também nos ensina muitas coisas boas. Então a bola é um fator determinante no comportamento do jovem, do adolescente? Muitos pensam assim, ah, é muito difícil virar um jogador, mas a bola também nos ensina muitas coisas. Para poder jogar com a bola, a gente tem que ter educação, responsabilidade e também que é um emprego, né, para a gente. É um meio de vida para a gente, para quem realmente quer buscar um objetivo na nossa vida. Você é um sonhador. É. Você sonha chegar ao futebol profissional, seguir carreira. Sonho, sonho. É assim, é feliz aquele que sonha, né? Quem não tem um sonho não tem um objetivo na vida. Então a gente tem que sonhar para lutar para poder realizar os nossos sonhos. Os sonhos viram um jogador profissional, desde pequeno. Gabriel tem 15 anos e já está desde o começo do projeto. Gabriel, a bola também tem trazido sonhos para você. Tem. É, logo assim, quando comecei a ver que era futebol na minha vida, foi lá no Rio de Janeiro, quando eu vim para cá. Aí eu comecei assim, queria jogar, mas eu tinha medo de entrar na escolinha, medo de errar. Aí foi quando o Márcio montou o projeto, começou a falar, assim, avisar para quem queria. Aí logo no primeiro dia eu vim para cá, comecei a treinar, jogar aqui, os campeões da queda de areia. Mas assim, saí para jogar no outro canto, no Vitória de Bahia. Me arrependi de ter ido, queria continuar aqui. Mas depois o projeto voltou, depois de ter deixado o campo bem certinho, eu voltei e estou até hoje. Qual o que você adota para chegar nessa conquista? É a disciplina, é vir aos treinos, não perder os treinos. Como é o seu trabalho aqui? Tenho muito foco, né? Um objetivo que eu quero para a minha vida, assim, minha família sabe. O que eu tenho na minha mente é determinação, onde eu conseguir venho treinar muito, se eu faltar o treino. A gente também ajuda meus irmãos, minha mãe. Aí tem que ver que eu faltei em casa disso, mas não te viu na minha cabeça, não, que eu vou ser. Wendel, e a bola para você, o que tem significado? Cara, tem um significado muito importante para mim. Porque, como ele disse, a gente não pode entrar nesse... Tem dois caminhos que a gente pode seguir, o bem e o mal. Eu preferi a bola, porque eu vejo que eu posso ter um futuro bom e posso dar um bem à minha família. Isso é o que eu penso aqui, muitas coisas. Você tem habilidade com a bola? Acha que pode chegar longe? Acho, tem um... Pelo que meu professor pode dizer, que eu tenho muito potencial por isso. E eu vejo que eu posso chegar muito bem lá na frente. Você sonha com algum time, com algum clube? Sonho, sonho. Jogo muito em jogar no futebol brasileiro também, que é onde a gente pode ter o primeiro recomeço. A gente não pode pensar muito lá em cima, onde a gente tem que vir de baixo. Então, prefiro jogar mesmo, por enquanto, pelo futebol brasileiro mesmo. Depois, se Deus quiser, de frente, para o futebol europeu, que é um dos futebols mais famosos. Pessoal, Everton, o que o projeto, a Escolinha do Hulk, tem significado para você? O que está transformando na sua vida? Assim, sabe, tem um significado enorme, porque aqui na Escolinha de Márcio, ele dá oportunidade para todo mundo jogar. Entendendo? Seja rico, pobre, grande, pequeno. Ele dá oportunidade para você mostrar seu potencial. E é isso aí. Você tem o mesmo sonho que o Alexandre, que o Felipe, o Maicon, que já estão no futebol mais profissional, no caso do Botafogo. Você pensa em chegar a um clube maior? Penso. Todo dia eu venho para os treinos pensando nisso, né? Um dia consigo um objetivo maior, mostrar para a minha família que eu posso, mostrar para os familiares, amigos mais próximos. O incentivo de estar aqui no campo é o mesmo incentivo de ir à escola, de ir a estudar? Também. Sou um aluno dedicado. Do mesmo jeito que eu estudo, do mesmo jeito que eu jogo bola, eu estudo, porque meu pai obriga também. Entendendo? Ele é em cima. Se eu tirar nota baixa, ele fica ameaçando não deixar eu vir aos treinos. Tem todo esse incentivo. O que é que Hulk, que é o padrinho dessa escolinha, traz para você? Que influência ele traz para você? Uma influência enorme, né? Porque a gente vê quando no jogo da seleção, ele leva o nome da Paraíba nas costas. Um cara humilde. Sempre quando dá, todo ano ele vem aqui. Tá entendendo? O que é que você copia dele no campo? O que é que você vê de exemplo? Na jogada, no toque de bola, ou na pancada da bola? Toda a força. Ah, sim. Eu copio mais dele a raça, tá entendendo? Até porque a nossa posição é diferente. Mas a raça que ele tem em campo, sempre que eu tenho energia, eu tento copiar dele. Então, nós vimos no programa de hoje que a vontade e os sonhos são determinantes para se conquistar. O Inclusão em Foco termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto